Espero que todos vocês aí estejam bem. Hoje é dia 20 de maio, segunda, começo de uma nova semana. Nesse vídeo simples eu te mostro aqui alguns detalhes desse aquário personalizado do Tiago. Interessante, o Tiago é do interior do estado de São Paulo e eu, Rogério, aqui da capital de São Paulo. Esse aqui está sendo o terceiro aquário do Tiago que eu tive a oportunidade de realizar a grudagem. Estou invertendo e vocês verão aí nesse vídeo simples. 60 centímetros de comprimento, 44 centímetros de largura, 36 centímetros de altura. Aquário personalizado, fiz a grudagem exatamente conforme o pedido do Tiago. Vidros com espessura de 8 milímetros, silicone transparente, EVA na base. O detalhe aqui, ó, do Samp integrado com o vidro serigrafado. E no fundo, aqui na rua, o cara da Cândida vendendo o seu produto. Mas vamos lá. Olha o detalhe aqui, ó, do vidro serigrafado. Show de bola, hein? Esse corte aqui, gente, é feito em jato d'água. Vidro branco, porém na cor preta. Retorno, beleza? Aqui a caída para o filtro. Espaço para material filtrante. São dois compartimentos. E aqui, onde o Tiago faz a fixação da bomba de recalque. E o detalhe mesmo aqui, é um diferencial do meu trabalho, gente. Da lapidação, 45 graus. Creio eu que foi esse detalhe que incentivou o Tiago a investir no terceiro aquário. Então fica aqui esse registro bem simples, bem rápido, bem objetivo. Para você que acompanha meu trabalho aí. No YouTube, no TikTok, no Facebook ou pelo Instagram. Um aquário diferente, robusto, resistente. Que eu fiz a grudagem com todo amor e com todo carinho. Relembrando o que eu já comentei, gente. Esse ângulo, 45 graus, é feito em máquina. Então é feito o corte do vidro e depois é feita a lapidação. A lapidação, gente, é por todos os lados do vidro. O acabamento do aquário fica nota 10. E esse detalhe também tem chamado bastante atenção do vidro serigrafado. Com o corte através do jato d'água. Fica aí esse registro, mais um registro, de forma clara, de forma simples, de forma objetiva. Dessa caixa de vidro personalizada do Tiago. Que eu realizei a grudagem com todo amor, com todo carinho. Do jeito que você está vendo na tela, são os pedidos de cotação. E-mail ou WhatsApp, você que escolhe. Mandou uma mensagem? Espera, aguarda, sem agonia. A hora que eu visualizo, eu dou o retorno. Para você que não vai retirar aqui, na menor loja de aquário que existe no território nacional. No momento do pedido de cotação, manda o seu CEP para cálculo do frete. Eu envio para todo o território nacional. E lembrando, gente, o que eu já comentei em filmagem anterior. Eu não visualizo nenhum comentário que é feito pelo TikTok, pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube. Então, o contato para você que não sabia, é do jeito que você está vendo aí. Ou, venha aqui na lojinha. Aí na descrição do vídeo, está o endereço daqui. E depois, tem outros aquários personalizados. Rogério e meu nome, da menor loja de aquário que existe no território nacional. Ponto final. Tchau.